O que posso dizer que não o sabes? O que posso fazer que te provoca? Quais os castelos que eriste? Qual o calor desse toque? O que pode um homem fazer? Sozinho, a lutar com o mundo Enche o peito de um ar que ainda é cedo E abre um sorriso profundo Põe em ti mais que acreditas A resposta aos teus sinais Fecha os olhos Dá um salto na fé A ser doido És muito mais E o mundo vai Surrir de volta As luzes vão se enganar E o maior Embala Amarei O sol Vai brilhar Louro Vens em ti Mais que acreditas A resposta aos teus sinais Fecha os olhos Dá um salto De fé Se não tu És muito mais Sinto que tu és morte Sinto que tu és morte E o mundo te enfrentar Busca a razão Num sorriso O sol Ser O universo A voar Tão-nos em ti Mais que acreditas A resposta aos teus sinais Fecha os olhos Dá um salto De ver Seu tudo És muito mais Fecha os olhos Dá um salto De ver Seu tudo És muito mais Tens em ti Mais que acolhidas Sendo tudo És muito mais